O Bitcoin atingiu o meu alvo aqui na região dos 8.900 dólares, conforme mostrei no último vídeo do canal. Agora vou fazer uma análise aqui para mostrar para você qual é o próximo alvo aqui, na minha opinião, que o Bitcoin pode atingir aqui dentro dos próximos dias. E a gente vai ver aqui também que o Bitcoin está fazendo um rompimento muito importante aqui no gráfico de 4 horas, extremamente bullish, mas vou mostrar para você também um padrão de barras aqui e estimar o que pode acontecer com o Bitcoin quando ele atingir aqui o meu próximo alvo. Isso aqui é muito importante para você ficar atento e não ser pego de surpresa. E a gente vai revisitar também esse gráfico de evolução parabólica do preço do Bitcoin, conforme mostrei aqui nesse canal. O Bitcoin poderia estar agora fazendo sua última pernada aqui antes de uma possível forte correção. Então a gente vai olhar isso aqui juntos, você não pode perder esse vídeo. Fique ligado aí! Bom, então vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin para ver o que está acontecendo. Antes de mais nada aqui, eu queria comentar para você que o Bitcoin então atingiu o meu alvo esperado do último vídeo aqui, na região dos 18.900, ele atingiu exatamente esse alvo aqui, ele sofreu uma rejeição, caiu para 17.600 e agora está retomando aqui, fazendo o rompimento desse alvo aqui e também no rompimento do outro padrão que eu vou mostrar aqui no gráfico de 4 horas. Então vou mostrar para você o que eu espero que o Bitcoin vai fazer aqui agora nos próximos dias. Para adiantar, eu acredito que o Bitcoin possa aqui chegar pelo menos a esse nível aqui, dessa linha, que essa linha aqui é do indicador de crescimento logaritmo, curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, que seria na região aqui dos 19.800, é bem possível o próximo target do Bitcoin atingir. É esse que eu estou esperando acontecer aqui agora. Mas André, vai passar o 19.666, que é a máxima histórica do Bitcoin? O Bitcoin pode fazer isso sim e pegar todo mundo de surpresa. Esse aqui é o ponto que eu queria colocar aqui também nesse vídeo. O Bitcoin pode superar esse nível dos 19.666, inclusive muita gente vai fazer short nessa região, com certeza, se você não está pensando em fazer short, muitas pessoas estão pensando em fazer isso, com certeza. E o Bitcoin pode ali pegar todo mundo de surpresa e fazer vários top loss aqui e continuar subindo, então liquidando muita gente. Então isso é bem possível de acontecer, eu não me surpreenderia nem um pouquinho se isso acontecesse. Agora aqui, então, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo com o Bitcoin, para poder entender aqui. Eu só queria comentar aqui nesse gráfico o seguinte, o Bitcoin está repetindo aqui um padrão que ele fez anteriormente. Então, aqui nessa região que a gente pode ver, o Bitcoin está exatamente repetindo o que ele fez aqui, a partir do dia 5 de novembro. Então, ele fez esse triângulo simétrico aqui, rompeu o triângulo, teve uma correção para essa região aqui do suporte, que eu comentei que é um suporte muito importante de Bitcoin. Eu comentei no outro vídeo do canal se o Bitcoin rompesse esse suporte aqui, a gente teria sérios problemas, o Bitcoin poderia cair drasticamente. Não foi o que aconteceu, ele fez praticamente um fundo duplo aqui, se a gente fizer um zoom aqui, a gente pode ver que o Bitcoin fez um fundo duplo. Então, isso aqui foi um sinal muito positivo, ele retomando aqui. E a partir disso aqui, então, ele passou, continua subindo, ele voltou a fazer esse novo triângulo aqui, subiu, quebrou o triângulo de novo, agora está repetindo essa mesma, fez essa mesma correção aqui, ele rompeu, inclusive, essa região do suporte aqui, pegando bastante gente de surpresa aqui, com certeza, vários top loss aqui nessa região foram acionados aqui, com certeza. E agora aqui, o Bitcoin retomou e quebrou de novo esse padrão aqui, que é um padrão bastante bullish, e para mim aqui, o Bitcoin poderia, se a gente olhar só esse padrão aqui, o Bitcoin poderia, na minha opinião, se a gente olhar aqui, o Bitcoin poderia fazer exatamente isso aqui, na minha opinião, e poderia atingir esse alvo aqui, que seria mais ou menos essa região aqui dos 19.400, de acordo com esse padrão, mas eu acho que o Bitcoin vai atingir ainda muito mais, para mim, vai passar aqui os 19.600, com certeza, mas vamos ver, vamos ver o que acontecer, tudo pode acontecer com o Bitcoin, eu só queria mostrar para você o que é o seguinte, o que eu estou esperando acontecer com o Bitcoin aqui, se a gente pegar aqui o padrão de barras desse gráfico, a gente pode ver o seguinte, se a gente repetir o que o Bitcoin fez aqui, nessa região aqui mais ou menos, o Bitcoin faria algo bem parecido com isso aqui, na minha opinião, então vou dizer aqui que eu espero que o Bitcoin faça fazer, então ele quebrando esse padrão aqui, esse padrão aqui, o Bitcoin então agora, na minha opinião, ele poderia passar aqui a região dos 19.600, é possível acontecer, não é tão provável, mas é possível de acontecer sim, pegar muita gente surpresa, então não fique surpreso, se acionar vários stop loss, se você botar realmente um short aqui nessa região, você pode ser pego de surpresa, mas em algum momento aqui, estou esperando uma correção muito grande do Bitcoin, eu vou mostrar para você, por que essa correção aqui pode acontecer, para isso então, vamos entrar aqui no gráfico de longo prazo do Bitcoin, aqui nesse gráfico que eu mostrei várias vezes no canal aqui, então se você não vê esse gráfico aqui, tem um vídeo no meu canal, que eu mostro, que é o vídeo sobre Bitcoin, que pode atingir a 100 mil dólares, vou deixar aqui o link aqui em cima, conselho muito que você veja esse vídeo, só para te cuidar do que aconteceu aqui, o Bitcoin atingiu, aqui essa máxima aqui lá, mais ou menos aqui na região, foi em 2013, novembro de 2013, o Bitcoin atingiu na região de 1.200 dólares mais ou menos, e agora aqui, depois aqui em 2017, na verdade, ele testou essa região dos 1.200 dólares, e olha o que aconteceu aqui, quando o Bitcoin atingiu essa região dos 1.200 dólares de novo, a gente teve uma forte queda aqui, vamos botar aqui no gráfico para a gente poder ver, o Bitcoin atingiu os 1.200 dólares, daqui para cá, vamos ver quanto é que o Bitcoin caiu aqui, então o Bitcoin fez uma queda mais ou menos aqui, de 30%, 35% mais ou menos aqui, foi a queda que o Bitcoin teve, nesse curto prazo, esse aqui estou no gráfico, no semanal, então uma queda em duas semanas aqui, mais ou menos de 30%, então se o Bitcoin fizer isso aí, quando atingir na região ali, atingir a região dos 1.600, ele pode cair para a faixa dos 1.400 dólares, que faz, para mim, faz sentido também, se ele cair, obviamente seria uma queda bastante drástica, 30%, mas se a gente olhar esse gráfico do logaritmo aqui, que eu mostrei também, nesse vídeo aqui do canal, então clique aqui em cima se você quiser ver, esse vídeo aqui, que eu falo sobre a evolução do preço do logaritmo do Bitcoin, se ele cair para 30%, ele pode cair para essa região aqui, do ponto X aqui, que seria, para mim aqui, faria bastante sentido, mas obviamente não cairia tão rápido, ele poderia sofrer uma correção, com várias etapas, mas essa região do ponto X aqui, dos 13.880, é uma região aqui, se a gente olhar no gráfico, que é uma região que teve um, vai ter com certeza um suporte muito bom, que é esse último pico aqui que o Bitcoin fez aqui, e mais ou menos em junho de 2019, o Bitcoin estava nessa região dos 13.880 dólares, então com certeza, seria aqui um suporte muito bom para o Bitcoin, então assim, basicamente o que eu espero para o Bitcoin é isso aqui agora, resumindo esse vídeo, não quero alongar muito aqui, quero que seja um vídeo mais curto, o Bitcoin para mim, ele pode superando aqui o R3, atingir aqui a região, dessa curva logaritma do Bitcoin, se a gente puxar também aqui, nesse gráfico aqui, vou fazer uma outra análise aqui, também interessante, se a gente puxar esse gráfico aqui, no CPR, e mudar, só mudar o gráfico aqui, botar no semanal, a gente pode ver o seguinte, no semanal a gente pode ver que o Bitcoin, também tem outros níveis aqui, o nível do R1 aqui, o nível do R1 do CPR no semanal, está mais ou menos aqui, em cima dos 19.640, então possivelmente, isso aqui pode ser também, uma zona que o Bitcoin pode sofrer uma rejeição, então é importante ficar muito atento aqui, o CPR, ele é um indicador que pode mostrar para a gente aqui, algumas zonas de suporte e rejeição, em paralelo a gente tem aqui também, outras zonas que são interessantes de ficar atentos, que são zonas de suporte, muito importantes do Bitcoin também, então basicamente essa é a minha ideia aqui, pessoal, só para dizer para vocês, que hoje à noite no Brasil, vou estar aqui no canal, nesse canal aqui, Fraternidade Cripto, falando com o Ivan, vou fazer uma participação desse canal aqui, ao vivo, então se você quiser participar aqui, eu aconselho muito, com certeza a gente vai falar sobre assuntos bem interessantes, relacionados a cripto, blockchain, e descentralização, tá bom? Então, basicamente o vídeo de hoje foi esse, só queria fazer um update da minha última análise, então espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o celular, se inscreva no canal, ative as notificações, e eu vejo você então muito em breve, um abraço! e aí, e aí, e aí,